A Kátia Gomes fala com a gente ao vivo, lá direto da região de Cocalzinho, a gente vê essa correria. Ao vivo é bom por conta disso, né Kátia? E você tem pra nós as últimas informações. Fique à vontade, Kátia, com você. Ótima tarde, bom trabalho aí. Oi, uma boa tarde pra vocês. É porque a gente tá acompanhando o exato momento que os policiais deixam a base. Eles estão saindo aqui em fileira, né? Todos os moradores estão aqui aplaudindo os policiais, soltando fogos de artifício. Eles estão deixando aqui a base, né? Onde passaram durante todo esse tempo de buscas, né? A base aqui no Girasol foi montada depois de alguns dias, né? Eles montaram inicialmente em outro ponto, né? Edilândia e depois vieram pra cá porque aqui tem mais estrutura. Então a gente tá acompanhando agora esse exato momento onde eles deixam aqui a base e vão voltar pra casa, né? Já estão aqui há muitos dias já acampados, acompanhando essas buscas pelo Lázaro que acabou hoje, né? Bom, agora que já acabou toda essa movimentação, né? Deixa eu falar com mais calma. Boa tarde pra todos aí de Goiânia. Ontem, por volta de 10 horas da noite, a polícia recebeu uma informação de que o Lázaro estaria ali na região de Águas Lindas de Goiás. Foi aí que tudo começou. A polícia começou a fazer as buscas, né? Por ele ali na região. Eles chegaram a ver o Lázaro que conseguiu fugir. Então foi a madrugada inteira ali de buscas e quando foi ali por volta de 9 horas da manhã, houve uma troca de tiros entre os policiais e o Lázaro, onde ele acabou morrendo. Ele ainda veio aqui pra base, onde nós estamos, com vida. Chegou aqui, foi colocado em uma ambulância e levado para o hospital de Águas Lindas de Goiás. E lá foi confirmada a morte. Agora, mais cedo, agora, a gente está aqui, inclusive, com a equipe também da Serra Dourada. Deixa eu ver se eu consigo ver eles. Não consigo enxergar eles aqui, não. Acho que eles foram ali pra rua pra acompanhar a saída dos policiais. Mas a equipe de Serra Dourada está aqui. Inclusive, está ao vivo no jornal SBT Brasília, com todas as informações, né? Toda a imprensa aqui acompanhando. Mais cedo, o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, conversou com a imprensa e disse que as investigações vão continuar porque eles sabem que existia ali uma rede, um grupo, que estava financiando o Lázaro. Com ele, a polícia encontrou R$ 4.400,00 em espécie. Então, a polícia vai continuar as investigações porque sabe que, além do fazendeiro, né? O empresário que deu abrigo pra ele, que foi preso na semana passada, fazendeiro que tem 74 anos, também existe a suspeita que outras pessoas também estavam auxiliando ali o Lázaro nessa fuga. Isso explica por que tem tanto tempo que ele fugiu, que ele está aí se escondendo. Foram 20 dias de buscas pelo Lázaro e até o momento ele não tinha sido encontrado, né? Porque ele estava, sim, recebendo um apoio. Olha só, o helicóptero agora da polícia militar sobrevoando, voltando, né? Aquele ali, se eu não me engano, é o helicóptero da polícia militar do Distrito Federal. Está voltando pra Brasília. Então, assim, todo mundo aqui já está desmontando, acabou aqui a operação. Mas, como eu falei, as investigações agora continuam pra polícia. A polícia quer saber quem são essas pessoas, né? Que estavam auxiliando o Lázaro, né? Financiando a fuga e também os crimes que ele cometeu. Olha, Kátia, como é bom trabalhar em uma casa em que todos se ajudam, né? Vocês acompanharam aí Kátia Gomes, que é do SBT Brasília, nos ajudando aí com as informações. Nesse exato momento, o Maicon Leão transmite ao vivo para o SBT Brasília. A SBT Brasília, neste momento, com o Maicon Leão, apareceu agora mesmo ali no cantinho da tela. Nós tivemos também, durante todos esses dias de buscas, a participação da Vanessa Vitória, da Vitória Melo, do SBT Brasília, do Tatuzinho, do Marcelo Bittencourt, do SBT São Paulo. SBT Brasília, sob a coordenação de Pâmela, da Mikani, é isso? Minani, perdão. Minani, um grande abraço a todos vocês da produção, da edição, da área técnica, da coordenação, os repórteres, repórteres cinematográficos, que se esforçam para mostrar o fato no momento em que ele acontece. Isso é que é parceria, isso é que é um trabalho em conjunto. Mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos que colaboraram aí com esse trabalho da TV Serra Dourada, do SBT, e vamos continuar nesse caso.